Sérgio, faz o seguinte, vai lá e convida ele pra participar desse ato cívico, olha... Diz pra ele que não é com isso, eu não posso pensar nisso agora, só quando eu deixar a prefeitura. Primeiro eu tenho que me descompatibilizar. Tudo bem. Vai lá. Escuta, meu bem, você mandou chamar o Richito? Mandei. É, mas ele não gosta de você. Eu sei que ele não gosta, mas eu quero trazer o bicho pro meu lado. Mas esse rapaz é muito pretencioso, meu bem. Ele já espalhou por toda a cidade que vai se candidatar a prefeito, sabe? É um bom Valério. Meu bem, mudando de assunto, eu quero te dizer que a tua festa foi maravilhosa. É, realmente foi, foi muito curioso. Mas tem uma coisa só, sabe, Zé? É isso aqui. E esse busto? Esse busto não parece nada comigo. Nem orelha tem. Quem fez isso foi um porra-botas. Sim, meu bem. Que isso? Como é que é, Zé? Tudo bem? E aí, qual é a inauguração que o seu tio está autopromovendo hoje? É o busto dele aqui no asilo. Muito tocante. É, o pessoal está prestando uma homenagem a ele. Claro. Aliás, deve ser uma homenagem espontânea, evidente. É, esses velhinhos são muito gratos a tudo que ele tem feito por eles, viu, Tito? Claro. Aliás, seu tio deve estar distribuindo chaveiros pros velhinhos, né? Que isso, Tito. Você está sendo injusto com ele, né? Você não quer entrar, não? Não, obrigado, Zé. Prazer te ver, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então? É, Tito mudou, viu? Acho bom o senhor tomar cuidado, Tito. Ele vai querer competir com o senhor. Ele que cresça e apareça. Eu sou a própria esperança dessa terra. Fui o prefeito mais votado em toda a história de Mutsang. Aponhado! Aponhado! Mãe? Sim? Papai já saiu? Já. Quer dizer que o seu irmão ficou para depois do almoço? Ele quer apenas conversar com você, filho. Ele se desapontou. Eu também. Não esperava tanta cafonice. Não foi a senhora que eu estou sabendo. Antes, se a gente tivesse feito a reuniãozinha aqui mesmo, não é, filho? É lógico. Mas sabe o que é? É que... aqui ia ficar muito apertado. Nós não íamos poder acomodar todo mundo. Mas eu... eu não tenho muitos amigos aqui. Eu só tenho conhecidos. Mas nós temos muitos amigos, filho. Mãe, é preciso que você e papai entendam de uma vez por todas. A coisa é diferente. Eu moro em Belo Horizonte já há quase dez anos. é... é outra vida, você entende? O meu grupo de amigos é diferente dos amigos de vocês. As pessoas que frequentam a casa da tia Ruth são diferentes. e é... sua tia rica, não é? Não se trata disso, mamãe. É outra sociedade. O tio Hernani é um grande empresário. Ele lida com pessoas de alto gabarito. Quer dizer, tem sido esse o meu mundo? Sabe, filho... eu sei que você aqui deve estar como um peixe fora d'água. É... mas olha... daqui a algum tempo... você... vai voltar a se acostumar com as coisas... com os nossos hábitos. Tá bom? Tá bom. O café tá frio. Ah... Eu... eu vou esquentar.